Fala bando de comprador de rifa e ação entre amigos, aí rapaziada como é que vocês estão? Sabexo Hermine aqui para mais um vídeo, hoje um vídeo sem edição, meio corrido aqui, então vamos para cima lá. Cara, complicado morro dos cavalos até o momento da gravação desse vídeo, deu um deslizamento, a maioria que é daqui sabe, interditou a BR e agora para piorar, se circulando um vídeo, que bem aí na altura do radar do Morro dos Cavalos, uma cachoeira que tem a ver um córrego, está passando por baixo da BR, já abriu uma cratera e está indo por baixo, uma casca de ovo, ou seja, não se trata mais só de remoção de terra, de pedra, de árvore, agora é refazer asfalto, é cavar e a chuva naquela região não para, previsão de melhora só a partir de terça-feira, esse vídeo está sendo gravado agora de manhã de segunda-feira, não sei a ordem que eu vou colocar, mas de quarta-feira em diante o tempo começa a melhorar e agora vamos ter que fazer que nem fizeram há pouco tempo lá em Rio do Sul, cavar tudo, abrir, botar máquina, botar aterro, só que em Rio do Sul, cara, tinha ainda para carro pequeno ainda a opção de tu entrar por dentro de Rio do Sul, a BR-101 justamente naquele ponto do Morro dos Cavalos, ela não tem alternativa de atalho, não tem, é morro e mar do outro, floresta do outro, a rota para contornar, olha só cara, eu iria ali talvez pela Serra do Rio do Rastro, se fosse eu, para ir lá por cima e descer na 282, eu iria dar um trajeto aí de umas 3, 4 horas, coisa que eu faria em 40 minutos, 45 minutos, indo ali pela BR, imagina o cara com uma carreta, que não tem nem esse recurso, de subir pela Serra do Rio do Rastro, o único jeito, cara, de eu fazer esse trajeto é caso eu estivesse voltando, que nem ano passado, ou não, agora é retrasado, era quase Natal do ano retrasado, é um ano e pouquinho aí, um ano e dois, três meses aí, eu voltando de uma entrega que eu fiz em Mafra, pegou aí o Morro dos Cavalos inteiro de tarde, eu ferradaço, queria voltar para casa cansado, subi a 282, fui até Bom Retiro, e Bom Retiro eu desci no Morro do, na Serra do Rio do Rastro, voltando para casa, agora eu tenho que viajar, passo, passou de, um barulho aqui, passou do, eu morro dos Cavalos, não vou mais, eu tinha agora essa semana uma para o Mercado Livre, ali em Governador Celso Ramos, não vou mais, agora é só quando arrumar, imagina o transtorno, Mercado Livre, quem está para esperar a mercadoria vai atrasar, não tem outra rota, os caminhões do Mercado Livre que tem que ir para o CD, que vão do Sul para lá, não vão conseguir acesso, os CDs do Mercado Livre aqui na região Sul, só se ver lá em cima do CD de Curitiba, que aí vai lá pela 116, até desemboca lá no Rio Grande do Sul, vai em Porto Alegre, é uma rota, mas tudo vai atrasar, cara, e ali é uma artéria, a BR-101, então pensa num transtorno, menos mal que dessa vez eu estou do lado de cá, eu estou em casa, não estou do lado de lá, porque olha, era eu sair para ir para São Paulo, na volta era aquele deslizamento da 376, do Morro dos Cavalos, alagamento, toda a vida acidente feio, toda a vida eu subi na volta e me cagava, mas enfim, vamos lá então, rapaziada, que bom que vocês gostaram do meu último vídeo, sobre as dívidas das abelhas que eu fiz, eu achei que ia ser um vídeo que ia ter menos apelo, porque não é só sobre transporte, vocês não gostam quando é outra coisa, mas foi bem recebido, fiquei bem feliz, e realmente, cara, estou me sentindo muito melhor em me livrando das dívidas, acabei de pagar hoje o cartão de crédito, e hoje dia 15, dia 17 eu paguei hoje, meu cartão de crédito, 1.800 pila, pronto, fiquei agora só com 500 reais para o mês que vem, e esse 500 pila é a última, a última que eu fiz da revisão que eu fiz ali no comecinho do ano, eu acho que fiz em 4 de 500 e alguma coisa, 4 de 550, eu acho que foi isso, e aí tem mais uma para pagar, é a minha última dívida do cartão de crédito, e aí eu tenho mais 496 da Tóquio Marini, que é a seguradora, que não é, não considera uma dívida, é um custo, mas não chega a ser uma dívida, então eu tenho, mês que vem eu vou pagar o quê? 1.000 reais, 500 da Tóquio Marini, 500 dessa dívida aí, 1.000, 1.010, pronto, acabou, e aí vou pagar a última mês que vem agora, dia 15 de maio, aí junho não vai ter mais nada, aí é só mesmo o custinho fixo lá da Tóquio Marini, que vem no cartão de crédito, né? Ah, mas tu tem um consórcio, consórcio não é dívida, consórcio é investimento, né? O consórcio amanhã, por qualquer motivo, eu não puder pagar, só congelar os pagamentos, não voltar participando do sorteio, e uma hora ou outra, se eu quiser resgatar o que eu paguei, eu resgato, não é claro que eu vou pagar até o final, mas também não estou nem pouco me estressando muito em pensar no sorteio, na carta, a contempoação, está com um investimento, é um consórcio, juros mínimo está lá, todo mês eu estou botando 1.500, 1.600, acho que é isso, mas não é dívida, né? Agora tu olhar um cartão de crédito, cara, eu que tinha até, é uma hora que eu filmar, porque tu olha o meu celular, né? Quando eu pegar o celular da minha esposa que ela estiver comigo, eu quero filmar o meu celular para vocês verem, ver o histórico de pagamento lá, desde janeiro do ano passado, 11.000, 10.000, 9.000, e foi indo, e 7.500, cara, ó. Como sem dívida é isso? Aí agora eu fui abrir o meu score, a vida do Serasa, para ver como é que está a minha pontuação, que teve uma época que ela andou caindo, abaixou de 1.900, eu que caraca, não estou devendo nada, não estou nada inadimplente, cara, porque é que cargas d'água, cargas d'água eu estou, não estou mais com aquele 1.900, eu acho que porque era muita dívida no cartão, muito, o meu padrão de pobre, né, pobre, né, para um cara que é abornado aí, 10.000 é só de pagar de gasolina, sei lá, de custo de escola para o filho, é sei lá, 10.000 para mim é muito, 10.000 por mês, 11.000 está absurdo, mas é claro que ali boa parte tinha consumo meu, mas também tinha muita coisinha que não precisava também, eu tinha essa barra de botar tudo no cartão também, confesso, me julguem, mas aí foi 7, 6, 5, cara, agora eu paguei essa de 1.800 pi, e zerei, agora mês que vem é só 500, e em junho nada, e se Deus quiser não vou, não vou gastar mais nada no cartão, cara, é uma sensação maravilhosa, eu quero filmar para vocês o meu cartão, esse meu, essas minhas faturas, né, que eu vim pagando aqui ao longo dos meses, é muito bom, é muito gostoso, cara, cara, que sensação boa, tu não estar devendo, melhor sensação do mundo, meu carro com a graça de Deus está pago, tem alguém que fala, ah, mas não fala isso, cara, tem muitos olhando na internet, pode ser, ah, pode ser, mas, cara, não, a galera curte o nosso trabalho, faz parte, é um carro que está com 300.000, daqui a 310, para ser bem exato, daqui a pouco pode ser, mas, esse carro no momento, ele está quitado, com a graça de Deus, está quitado, vou pagar agora a última da revisão, e agora está com 310, então eu tenho mais 10.000 para rodar, dependendo, vai mais uns dois meses, do jeito que eu estou rodando só perto, mais uns dois meses ainda para entrar outra revisão, a revisão é o parcel, não gosto de pagar visto, vai trabalhando, vai parcelando, cara, mas eu não tenho nada, não tenho nada no carro, então, assim, cara, é uma sensação top, assim, eu tenho que agora baixar o meu custo pessoal, o meu pessoal tem que estar tranquilo, mas é que tem o quê? Tenho escola dos meus filhos, pago duas mensalidades de escola particular, e a minha filha ainda é integral, paga mais o adicional de de manhã, mais o almoço, tal, mas aí é filho, é coisa nossa, é um investimento, enfim, não vejo também como dívida, baixar o meu cartão pessoal, que é meu e da minha mulher em conjunto, né, tentar ver, minha mulher também é suave também, mas tentar ver o que a gente pode, ó, agora teve a festinha da minha filha, de aniversário, gastamos com o querendo ou não, é um boa, é um salgadinho, é uma decoraçãozinha que a gente botou ali em casa, mas morreu um dinheiro, agora sábado tem a comunhão do nosso guri, a gente decidiu ir não fazer almoço, porque é janta agora, na minha época a comunhão era meio-dia domingo, então a minha mãe fazia, as nossas mães faziam, tinha almoço de domingo, churrasco, os avós, tias, agora não, é só os padrinhos mesmo, a minha mãe, o meu sogro e minha sogra, né, que são os avós, né, o meu pai é morto, então não tem como vir, só a minha mãe, minha mãe, os padrinhos, e a minha sogra e o meu sogro, vai ser ali em casa, na minha areiazinha de churrasqueira, minha mulher vai comprar um pratinho ali de alguma coisa salgada ali, vai fazer uma saladinha só, um docinho, alguma coisinha docinha pra ter um docinho, depois e pronto, já era baratíssimo, bom demais, depois ir diminuindo, maneira a maneirar um pouco nos lanches, né, a gente come muito lanche, mas também, se pensar aqui, cara, tu comprar um lanche, tu gastar 100 reais, uma carne natal pra mandar entregar em casa, uma pizza, ou um hambúrguer, alguma coisa, com a tua família, com teus filhos, né, o teu seio familiar, tu vai gastar com quem também? E a gente tá em casa, comer ou ficar aliás, a gente, né, cara, a gente não é de shopping, não é de sair, chega sexta-feira em diante, a gente quer ficar quietinho em casa, assistir um Netflix, que eu não pago também mensalidade de Netflix, eu tenho aqui o aparelho TV Box, que era da época do zero conveniência, da minha conveniência, pra galera ver jogo, então eu vejo o jogo naquilo aparelho, elas vejam o filme naquilo aparelho, a gente vê documentário, então o aparelho tem tudo, tem a Prime, tem a não sei quem, tem a Apple TV, tem a Disney, tem a HBO, tem tudo naquilo aparelho, tá ali atrás, inclusive, eu desenrosco, né, o aparelho eu tiro a tomada lá em Tubarão, trouxe pra praia, da praia eu vou pra Tubarão, é o aparelho, as crianças assistem TV na Smart mesmo, é no YouTube, não vejo nada que querem ver no aparelho, então é o aparelho só pra eu e a minha mulher ver em casa, filme, série, não sei o quê, então eu não pago mensalidade em Netflix, foi o melhor investimento que eu fiz, fez o aparelho, cara, esse TV Box aí, jogo, o Paper View, meu Deus, eu sou de uma época que eu tinha Sky, eu pagava Sky, cara, hoje eu pensando, meu Deus, eu pagava Sky, idiota, pagava, sei lá, 200 conto por mês pra ver uns joguinhos, entendeu, pra ter um desenho, hoje em dia tudo é Smart, tudo é YouTube, né, cara, então, então a gente aí não sai não, não é de shopping, pô, tu vai no shopping, vai jantar, vai comer, comida individual, são pratos individuais, aí a Cris gastou, quer ir no parquinho, tem que levar no parquinho, tem que levar não sei o quê, não gasta mais, então a gente perde o quê? Aí uma pizza, uma carne na tábua, uma... volta e meia um balde de frango, frango frito, que é gostoso, um sushizinho, mas dá pra melhorar, dá pra cair um pouco essa dívida nossa de lanche, comprar alguma coisinha no mercado, a minha mulher tem vaga de alimentação, pega umas batatinhas fritas no mercado, aquelas já pré-fritas, bota na airfryer, entendeu, compra uma calabrezinha, pica, faz uma carninha na tábua em casa, então um final de semana assim, a gente pode se eu me pedir, outro eu posso adaptar e fazer isso, né, pego uma carninha ali, uma fraldinha, faço na churrasqueira, pico, né, churrasco vai em casa na hora ali que eu faço, eles comem muito pouco à noite, cada um pega um pavitinho, pega ali 3, 4 pedacinhos, já tô de barriga cheia, aí a carne fica pro outro dia, então aquele churrasco salvou a noite, e a gente fazia um lanche, e salvou o almoço no outro dia, porque aí sempre sobra, né, aquela carne ali que é cortezinho, a mulher pica nos bifão, bota numa panela, fica a bolsa, no outro dia só esquenta, tia, obrigado, vim com isso, vai embora, então eu tenho que melhorar um pouco agora, é o meu custo pessoal, mas a Sabex, cara, agora, minha conta ali agora, tá só vindo 500 pila, cara, porque daqui a pouco vai entrar a Tocmarine, né, aí vai entrar, vai ficar mil, né, mas aquele 500 pila é fixo, né, e também não como em crédito do cartão, agora tem 500 pila só, e no outro mês só vou dever só, cara, é muito bom, aí tô com o carro pago, com a graça de Deus, como eu disse pra vocês, já paguei o documento 2024, por um lado é ruim o cara começar o ano com uma dívida de documento de carro, que nem o meu é final 1, eu comecei o ano pagando já janeiro, fevereiro e março, mil trezentos e pouco, mas a parte boa é que agora que tô, vamos trabalhar, entendeu, o meu carro passeia final 5, mas no meio do ano o cara vai ter que pagar as três parcelas, cara, entendeu, então a van tá resolvida, a van agora é trabalhar, parcela quitada, o carro tá bem mecanicamente com a graça de Deus, né, não tem madeira pra bater aqui, né, o carro tá bem com a graça de Deus, meu carro de trabalho, tá com as parcelas, não tem parcelas, tá quitado, e o documentinho desse ano 2024, pago também, documentinho tá aqui em cima, com a graça de Deus, cara, meus filhos com a graça de Deus também estão bem saudáveis, não tem nenhum, dependendo de remédio, ninguém tem, cara, é só agradecer a Deus, pedir trabalho, correr atrás, que isso é maravilhoso, vamos junto aí, que tá as dívidas juntos, compartilha aqui embaixo conosco, por favor, o que que a gente pode fazer pra melhorar, todo dia tirar alguma coisa, não é muquira nisso, eu não gosto de muquira nisso, são só medidas de economia, o que que é o muquira, né, aquele cara que ele não quer gastar, mas ele quer gastar de ti, entendeu, é o cara que vai contigo, ah não, ele não tem grana pra ir num barzinho, mas ele quer ir acompanhar, chega lá e começa a morder uma cervejinha de um, de outro, ah, eu queria ir, mas eu não tenho grana, porque eu não tenho grana, cara, eu não vou, tá, não, vamos lá então, que a gente paga pra ti hoje, ah, então tá, se for assim, eu vou, sabe pra quem é esse cara? Ah, não, não, vou tomar cerveja? Não, tô bem, tô bem, tal, daqui a pouco, alguém bota um copinho e me toma, não tem, não tem, entendeu, não pode, não pode, agora o Mucirana é isso, é o cara que se faz de doido, tá ligado? Tinha um amigo meu que morava numa área mais central, e eu moro numa área mais periférica, eu moro aqui no comecinho de Tubarão, perto da polícia rodoviária, quem é que na área sabe aqui, na entrada, e esse amigo meu, cara, ele morava bem numa área boa, bem no centro, mas é porque, não é conquista dele, a avó dele já morava lá, e a avó dele morreu, a mãe dele ficou com a casa, ele mora aqui, mora aqui, o cara com 40 anos ainda mora com a mãe, aí depois a mãe dele, mas assim, daqui a pouco vai também, ele vai ficar morando ali, e assim vai, não é mérito que ele comprou uma casa, numa área central, mas enfim, ele mora realmente, ele mora bem, e aí, só que ele não tem carro, no Mucirana não, não tem carro, e vem de discurso, e eu não preciso de carro, eu moro perto de tudo, automaticamente já alfinetando nós, que moramos em mais periferia, que moramos mais na área distante, periferia não é comunidade, é área periférica, subúrbio, mas enfim, eu não preciso de carro, eu moro perto de tudo, só que você vai vir no shopping, eu vou a peça, eu não sei aonde eu vou a pé, o meu trabalho, eu trabalhava na loja dessas, dias do centro de imóveis, vou a pé, só que nem tudo é no centro, os caras querem ir num baile, querem ir num palco, bater um papo, querem ir no futebol, não sei aonde, na associação, não sei de quem, o cara lá vai ter um churrasco, na casa de não sei quem, então nem tudo dá pra ir a pé, tipo o cotidianinho dele, do dia a dia, mas chegou no final de semana, ah, o boteco que me vai ali, que eu gosto de bater papo com o carro rapaziada, é perto de casa, mas a noite todo mundo vai pro lado, um vai lá pra um posto de gasolina, tomar lá na conveniência, outro vai lá não sei aonde, nada é perto, e aí o que que acontecia? Carona, pedia carona, ah, quando pedia pra mim, eu já cortava, dava desculpa não, se tu é um cara que tu não tem condição, tipo, tu tem um carro, meu amigo, não tem problema nenhum, tu não tem condição de ter um carro, a gente leva, futebolzinho e tal, agora tu, tu tem condição, tu trabalha, tu fica juntando dinheiro, e tu fica aí arrotando que tu mora no centro, que tu não tem carro, porque tu não precisa, então não precisa de carona, não pede carona, mas tu tá me entendendo? Então isso é o muquirana, é isso que eu não gosto, tinha outro amigo meu também, que não tinha carro também, porque, ah, hoje em dia o negócio é moto, é motinho, não sei o que, porque carro sustentação, se aparecer, não, beleza, aí lá na firma tinha futebol, nas quarta-feiras, lá na associação da firma, ô, e aí, me dá carolinha, me dá carolinha, dava desculpa, caralho, não vou de casa, eu vou direto, eu não sei de onde, eu vou estar lá na escola, eu vou estar no curso, vou estar lá na minha mulher, e vou de lá direto, não arregava, fala a verdade, não tenho carro, porque eu não quero, eu não posso, entendeu? Ah, tô duro, tô quebrado, cara, agora não dá, eu quando fiz a minha casa, que eu construí, eu vendi o meu carro, pra construir a minha casa, fiquei sem carro 3 anos, de Honda Abyss, e a Honda Abyss era da minha mulher, e a gente chegou, e pra casamento de Honda Abyss, entendeu? Eu tinha carro, porque eu não ia pra fazer média, porque eu morava perto, porque eu, carro de coisa de mané, que hoje em dia, o negócio é ter Uber, não, sem papo de coach, eu não tinha carro, porque eu não podia ter um carro, assim que eu pude ter um carro, eu peguei um pavizinho Fire, que eu tinha um Coricinha Super, 4 Poder, 97, vendi, pra construir a minha casinha, com a minha mulher, e ficamos só com a Honda Abyss dela, aquela Honda Abyss, eles iam pra praia, final de semana, e pra tudo que é lugar, só que, quando eu tinha, tá chovendo, não da praia de bis, alguma coisa, eu não ia, porque não ia, não tinha carro, aí a mãe, de volta e meia, a mãe me quebrava um carro, e depois dava um ninho dela, mas aí, que nem eu fazia, vinha com papo, que não tinha carro, um porque mora perto de tudo, outro porque, que ter carro é coisa de mané, ficar gastando com documento, que não sei o que, o carro fica na garagem a semana toda, e não sei o que, aí o cara, se for botar no papel, o que o cara roda, e o que o cara paga, fica no lucro, é melhor então não ter carro, e pagar, na época, não tinha Uber na época, tá, era melhor pegar um táxi, não sei o que, porque aí, aquelas contas de gold, idiota, mas aí tinha um futebolzinho, de sábado não ia, vai ter um churrasquinho da empresa, aí carona, tudo era na carona, então aí, eu não dava carona, entendeu, dá real, então, não tem um carro, porque não precisa, sou pobre, não tem condição, que era que nem eu dizia, não, não tem condição, agora eu tenho carro, agora é minha casa, depois não tem o carro, é isso que eu fiz, agora o cara, tem link bababá, então é o Mucirana, é o cara que, é o cara que, tu compra o livro, aí ele não compra, aí depois ele quer o teu livro emprestado, entendeu, é o cara que, é o cara que, vê tu tomando uma cervejinha, assim, encosta lá, quando a galera começa a, a pedir mais uma, duas ele pega e vaza, corre, então não para, não quer tomar, tá econômico, tranquilo, faz parte, mas não sai de casa pra tomar, entendeu, então é o Mucirana que eu não gosto, então vamos junto, vamos devagarzinho, compartilha aí as tuas, o que que tu tá fazendo de economia, pra economizar, eu vou contando os meus aqui também, com a graça de Deus, tô muito feliz, é uma sensação que, o cara que eu não vivo desde criança, porque eu sempre tive dívida, sempre tive meu cartãozinho, desde moleque, e hoje em dia o cara vê que, realmente aquele negócio, ostentação hoje, é não ter dívida, é essa que é a maior ostentação, o cara anda até com um grau de superioridade, é porque tu tá com o carrão, é porque tu tá com não sei o que, não, é porque eu não tenho dívida, porque eu tô tranquilo, às vezes eu não tenho nem, não tenho nem grana no meu aplicativo de banco, o dinheiro foi entrando, botei gasolina, paguei conta, paguei isso, paguei isso, paguei isso, saquei meu salário, meu probabólico, mas também tô sem dívida, então tá no zero a zero, tá ligado, se der uma emergência mesmo, eu tenho uma continha lá, que aquilo de lá eu não tiro, tem um dinheirinho lá pra emergência, e se Deus quiser eu tô aumentando todo mês, o dinheiro do YouTube que eu tiro, aquela merrequinha que eu tiro lá, que a merrequinha entre aspas, é 500 conto por mês, 600, 600 pila, ajuda pra caramba, né, não é que os YouTube que ganham 3, 4, 5, 6, 10 mil por mês ali, tá, o Fon Garcia, mesmo é 50 pau por mês de adicência, eu tiro 500 pila, 600, se for um mês fraco de views, nem consigo tirar aquilo, mas aí acumula, aí na outra eu tiro, se a gente eu tirar 500, eu tiro 1.800 pila, né, que tem as duas acumuladas, esse de pagamento do YouTube, vai pra aquela continha, entendeu, isso eu não mexo, que uma hora que tem uma emergência mesmo, que não der pra parcelar nada, que, ah não, tô sem dívida, tô sem dinheiro, mas apareceu, o carro deu um problema aqui, então aí eu tenho crédito, eu tenho crédito bom, aí eu passo no crédito, mas a ideia é não, não mexer, cara, então, gente, vou ficando por aqui, uma ótima segunda-feira, Morro dos Cavalos, Morro dos Cavalos tá interditado, agora rompeu embaixo, tem uma cachoeira embaixo, não tem previsão, se vierem pro sul, evitem vir pelo BR-101, vão lá por cima, entram ou então na 282, quem tiver vindo de cima, vai sair lá em Laje, vai em Bom Retiro, desce, vai pro Rio Grande do Sul mesmo, quem tiver subindo também, faz a mesma coisa, ao contrário, agora pra quem é viagem perto, que vai ali pra Itajaí, vai ali pra Balneário, vai ali pra Itapema, Floripa, Celso Ramos, não vai, fica na tua, na tua quebradinha aí, porque tu vai passar raiva, tá bom, gente, vou ficando por aqui, quiser bater um papo comigo, aprender um pouco de transporte de utilitários, compartilhar conhecimento, aprender um pouco de precificação, de cliente final, como é que eu faço, cargas diretas, dá um toque pra mim, faz parte do meu grupo fechado, Sabex membros, não tem QR Code hoje, mas meu número, meu WhatsApp tá aqui embaixo, ó, tem um valorzinho pra entrar, não é de graça, tá, isso aí espanta os folgados, de vocês não tem noção, vocês não sabem o que é meu WhatsApp todo dia, e a gente chegando, e querendo um dia que ajuda, e não sei o que, o que que tu acha, tem um grupinho, tem um valorzinho, quer entrar, quer bater parte, vamos conversar à vontade, entendeu, lá no grupo, né, mencione o que a gente conversa, responde tudo, quer bater um papo comigo mesmo, vídeo chamada assim, eu tenho a consultoria, que eu não fico a, falando aqui no vídeo, mas eu tenho, tá, são duas horas de ligação, que tu pode dividir em duas horas direto, duas de uma ou três de quarenta minutos, tá, tem uns quatro, cinco que me fazem dessa forma aí também, aí os caras que querem anotar, perguntar, aí tu vai ter minha atenção por duas horas direto, e vídeo chamada, tá bom gente, vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, e tu de bão, tá gravando, bando de cobrador de rir, tá,